Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Não contei pros amigos com o tempo Me apeguei ao menino Eu perdoei o que ela fez comigo Não é meu sangue, mas ela é meu filho Ela é a cara do vizinho e não tem nada Ela é pra minha mãe Mãe é quem cria, ela jura que ele é meu Mas eu fiz, mas é que eu me esqueço Mãe é quem cria, Mãe é quem cria Ela é a cara do vizinho e não tem nada Ela é pra minha mãe Mãe é quem cria, ela jura que ele é meu Mas eu fiz, mas é que eu me esqueço Mãe é quem cria, Mãe é quem cria Gustavo Remix, oficial Tchau!